E aí galera, aqui é o Sperg, tô trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, como vocês podem ver, não é uma gameplay de Ashcore Games e eu estou aqui nesse vídeo mais pra conversar com vocês sobre como vai ser o canal daqui pra frente. Mas antes, eu vou dar um exemplo básico de mim mesmo que, cara, há muito tempo atrás eu já assisti o canal do Shmalky que a maioria deve conhecer, né mano? É um canal de Minecraft, PvP em geral, que eu gosto muito. O uso dele de HG é muito bom. E cara, porém, eu já vi quase todos, mano, e só sobrou o Survival Games. Aí eu falei pra mim mesmo, cara, eu não vou assistir isso, mano. Eu só gosto de HG, se não for HG eu não assisto, eu não apoio. E acabou que eu vi a gameplay dele e eu gostei muito, velho. Como vocês podem ver, né? Então, cara, eu tinha um certo preconceito que a maioria das pessoas tem. Eu nem sequer tinha visto o vídeo e dizia que não gostava. E eu sei que várias pessoas têm esse mesmo pensamento. Então, cara, a partir de agora o meu canal vai ter um conteúdo mais aberto, onde eu vou trazer coisas mais diferentes, que eu também gosto. Porém, o HG e o PvP foi o foco, o início do meu canal. E também não vai ser o fim, cara. Isso eu posso garantir. Eu ainda vou continuar postando o que eu gosto. E eu espero que, mesmo assim, vocês me apoiem. E não tenha esse certo preconceito, né? Então, é só isso mesmo, cara. O vídeo é basicamente isso. Se vocês quiserem falar comigo, trocar umas ideias, me adicionando um novo Skype de inscritos, que eu sempre entro lá, beleza? Vai estar aí na descrição. E é só isso, mano. Obrigado por assistir. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.